Pessoal, vim aqui hoje pra dar uma dica bem legal pra vocês que o meu amigo Gregorio Lisboa pediu pra eu fazer que os alunos dele, que ele também é um professor de inglês, os alunos dele tem muita dificuldade em usar os adjetivos e os adverbios. Então eu preparei aqui atrás da lousa, tá? Tem uma lousa aqui. Eu preparei pra vocês uma dica bem legal, aliás, três diquinhas legais pra vocês nunca mais errarem adjetivos e adverbios. Mas antes, eu quero falar pra vocês aqui, curtir esse vídeo, tá? Marcar um amigo aqui nesse vídeo e pra você também se inscrever no canal, gente. São mais de 500 aulas, ok? Imagina você ter um canal de... Isso aqui é mais que uma plataforma de inglês, gente. Tem tudo aqui no meu canal. Qualquer coisa que você quiser tem aqui no canal, tá bom? Muito bem. Mas antes de eu ir pra lousa, eu quero explicar uma coisinha pra vocês. Gente, adjetivo no inglês não leva plural. E nós temos que entender isso. Ah, mas no português eu falo assim. Tudo bem. Quando a gente vai falar um outro idioma, nós temos que entender que esse idioma é formado de uma maneira diferente. Formando-se de uma maneira diferente, nós temos que usar ele de maneira diferente e aceitar isso. E fica muito mais fácil, gente. Então, lembrem disso. Não coloque adjetivo no plural. Como eu faço isso? Se você vai colocar... Você vai dizer três canetas... Você fala three pens. Se você for falar três canetas pretas, você vai dizer three black pens. Two English books. Three tall girls. Perceba que em nenhum momento, nos adjetivos que eu falei que foi o tall, que foi o English e que foi o black, eu coloquei o plural. Por quê? Porque não pode. No inglês não existe gênero, tá? A gente não consegue fazer isso. No inglês não tem quem... A gente não consegue colocar o plural no adjetivo. Quem vai dar o plural, a quantidade, vai ser o substantivo, que são coisas que a gente consegue contar no inglês, tá? Então, lembre disso. Não pode, não pode colocar adjetivo no plural. Tem cem carros pretos. Hundred black cars. É bem mais fácil. Tá bom? Beleza? Muito bem. Então, bora lá pra lousa. Vou explicar pra vocês por que que eu coloquei esse black aqui antes do car. Por que que eu coloquei o... Como é que eu usei aqui? O tall antes do girl. E por que que eu coloquei aqui também... Já esqueci. O English antes do book. Tá? E lembrando, qualquer dúvida que você tiver durante o vídeo, Já usa os comentários aqui. Já deixa a sua dúvida ali que eu venho e respondo pra você. Beleza? Bora pra lousa? Bora então. Vamos. E aí, galerinha da Talk To Me. Bora lá pra lousa? Muito bem. Antes de ir pra lousa, eu quero pedir pra vocês uma coisinha. Quando você for traduzir o inglês pro português e vice-versa, tente sempre traduzir a equivalência de ideias. Ok? Não tente traduzir palavrinha por palavrinha. Nem sempre você vai acertar. É o caso dos adjetivos e dos advérbios. No português, nós dizemos, por exemplo, o cachorro preto, o carro velho. Na hora de traduzir, a pessoa traduz de maneira errada. E traduz na ordem errada. Por quê? Porque está traduzindo ao pé da letra. Então, nesses casos, existem regras que te ajudem, que te facilite, né? Que faça com que o seu inglês fique mais simples. E é o caso aqui do meu canal. Não sei se vocês já viram, mas tem mais de 400, mais de 500 aulas aqui no meu canal. E todas elas nesse intuito de ajudar. E a aula de hoje, então, é sobre adjetivos, vou virar aqui, e advérbios. Eu coloquei aqui prontinho, para não precisar perder tempo escrevendo e focar mais na dica aqui. Então, vamos lá. O que são adjetivos? Adjetivos são aquelas palavrinhas que vai dar qualidade, vai modificar o quê? O substantivo. Então, anotem aí, ó. Adjetivo modifica o substantivo. Ok? Muito bem. E quais são essas palavrinhas que modificam o substantivo? São cores, todas as cores. São qualidades, que é o caso que eu coloquei aqui, ó. Quick, rápido. Slow, devagar. Lento. Beautiful, bonito. Hard, difícil. Happy, feliz. No caso aqui, eu coloquei uma cor. Black. Aqui, ó. Beautiful. E a regra aqui da Talk to Me, que você só encontra aqui, você tem que lembrar que adjetivo vem antes do substantivo. O que é um substantivo, gente? Tudo, qualquer coisa é um substantivo. Se eu pegar a caneta é um substantivo. Se eu pegar a pulseirinha é um substantivo. A camiseta é um substantivo, tá? Eu posso usar para qualquer coisa. O que é coisa em inglês? É thing. Quando é uma coisa, é um substantivo. E quando a gente vai qualificar alguma coisa, nós usamos o adjetivo. Então, a ordem vai ser sempre essa, ó. É o adjetivo antes do substantivo. Adjetivo antes do substantivo. Existe uma regra de ordem dos adjetivos. Eu vou colocar ela aqui embaixo para vocês. Um link, tá? Onde você vai encontrar uma foto, tá? Onde você vai entender essa ordem, ok? E vai seguindo ela aí de acordo com a forma, opinião, tá? Como tamanho, idade. Então, tem toda uma regra, mas não se preocupe com isso ainda, tá? Por quê? Porque isso vai acontecer lá mais para frente quando você começar a colocar mais de um adjetivo, né? Em alguma coisa. Mas, enfim. Então, vamos lá. O adjetivo vem antes do substantivo. Então, eu tenho aqui aquela coisa. Que não deixa de ser um substantivo. O que é substantivo em inglês? É um noun. E eu tenho aqui o adjetivo. O adjetivo. Perfeito. Ok? Muito bem. E o adverb. Preste atenção nisso que hoje vocês vão aprender mais dicas dentro de uma só. Adverb modifica o verbo. O que é isso? Modificar o verbo, gente. Modificar o verbo, ele vai mostrar, ele vai dizer como o verbo é feito, tá? Então, ele vem quando? Depois do verbo. Lembrem, ó. Adjetivo antes do substantivo. Adjetivo modifica o substantivo. Adverbio. O nome está aqui, ó. Verbo. Ele modifica quem? O verbo. Então, você vai usar ele quando? Depois do verbo. Lá depois do verbo. Então, nós temos aqui, coloquei dois exemplos aqui. Mas antes de mostrar para você esse exemplo, eu vou passar a diquinha aqui, número 3 desse vídeo. Como que eu transformo um adjetivo em um adverbo de modo? Gente, é o seguinte, quando nós vamos dizer como a gente faz algo, geralmente nós usamos o quê? Um adjetivo modificado. Então, quando a gente vai modificar um verbo, geralmente aquele adverbio, ele provém, ele vem de onde? De um adjetivo. E como que eu faço isso em inglês? Então, presta atenção. Para formar qualquer adjetivo em um adverbio, basta você adicionar duas letrinhas. Para você adicionar o L, Y. Por exemplo, nós temos o mesmo aqui. Nós temos os mesmos adjetivos ali. Para eu transformar esses adjetivos em adverbios, é só eu aumentar o L, Y. Então, quick vira quickly. Slow vira slowly. Beautiful fica beautifully. Hard fica hardly. Hardly. O happy, nós temos que tomar cuidado, vou pegar o apagador. Quando ele tem o Y, você tira o Y. Isso por causa do som, tá? Aí aumenta um I. Na verdade, isso não aumenta, você troca. Então, se eu quisesse, por exemplo, pegar a palavra easy e dizer que é facilmente, eu coloco o easy. Tá vendo? Só que daí eu vou tirar o Y. Pôr bem bonitinho aqui para vocês. Aí, e coloco. Então, o que ficou aqui virou adverbio? Rapidamente, lentamente, lindamente, dificilmente, felizmente, facilmente. Existem alguns adverbios, de modo, que não levam essa regra, que é o caso do well. O well é o bem, que vem do adjetivo good. Que é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Bom, teve outros instagramers aí que já... Bom, vamos lá. Good é bom. Tá vendo? Então, eu coloco aqui, ó. Good car, bom carro. Good dog, bom cachorro. Se eu quiser colocar o well, eu coloco depois. You drive well. Você dirige bem. We read well. Nós lemos bem. Nos exemplos que eu coloquei aqui, você dirige rapidamente. Nós lemos lentamente. Vamos colocar aqui, ó. She writes beautifully. Aí. Ela escreve lindamente. Ok? You learn easily. Você aprende facilmente. Então, perceba aqui o quê? Todas as vezes, ok? O adjetivo, desculpa, o adverbio estava o quê? Depois do verbo. Então, essa é a diquinha de hoje. Vocês não podem deixar de saber disso. E não podem misturar, porque fica muito confuso para quem está ouvindo. E eu falo sempre que a minha missão como professor de inglês é facilitar a vida, né, de sua, que está aprendendo inglês e facilitar a vida dos nativos para que você fale de maneira correta, para que eles te entendam e para que vocês aí consigam conversar direitinho, né? Então, recapitulando, como eu faço sempre. Adjetivo modifica o substantivo e vem sempre antes do substantivo. Adverbio modifica o verbo e vem depois do verbo. E para eu fazer adverbios de modo depois de aditivos, usando adjetivos, é só eu aumentar o quê? O ly no adjetivo e eu transformo aquele adjetivo em adverbio. Tá? Ok? E lembrando do el também, que é o adverbio, significa bem. Tem um adverbio, olha que legal, vou até mostrar um aqui para vocês rapidinho. Qual que é o oposto, qual que é o oposto do good? É o bad, que é a palavra ruim, né? Muito bem. E como que eu falo mal, ruimmente? Eu uso o quê? O badly. Então, tudo que você faz bem, você também pode fazer mal. Ok? Então, eu posso falar, you drive well, you drive badly. We read well, we read badly. She writes well, she writes badly. You learn well, you learn badly. Simples. Beleza, garotinha? Beleza, garotinha? Aquele esqueminha, então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas eu quero que vocês aqui do canal deixem nos comentários um exemplo com um adjetivo e um exemplo com um adverbo que eu venho aqui e corrijo. Tá bom? Não esquece de compartilhar com seus amigos. Não esquece de dar aquela curtida que se você não deu ainda, preguiçoso, preguiçosa. E não esquece de ficar ligado no canal que eu estou trazendo coisas muito legais aí. Nós estamos fazendo uma parceria com três professor animal aqui do YouTube, do Instagram e das redes sociais. Nós vamos trazer uma novidade que em breve vai mudar o jeito que você aprende inglês. Então, fique ligado. Não esquece de dar curtida. Deixa nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e se você não é inscrito, se inscreva também. Beleza? Fui. Fui.